O processo foi esse? Mas em 2015, não. Eles só me deram uma AK e me botaram em cima de uma caminhonete e me mandaram para a linha da frente. E quando você chegou lá a primeira vez, já estava em combate já? Já entrou no meio da antiroteia? Sim, era na época que a Síria estava pegando fogo, encontrou o Estado Islâmico. Você já entrou no meio da muvuca? Me lembro que o IEPG, que era o grupo que eu estava, eles diziam que tinha 30 mil homens, eu duvido. Eu devia ter uns 10 mil. E o Estado Islâmico tinha 200 e tal mil soldados. Aí você chegou a ficar na linha mesmo, um contra o outro. Qual foi a primeira vez que você teve ali um confronto com eles? Eu fui para um vilarejo cristão, que era perto da cidade chamada Saracânia. Daí chegando lá, eles deixaram nós lá, já tinha um grupinho de 20 caras lá do IEPG do grupo que eu estava. Daí já na primeira noite, eu comecei a ouvir eles do outro lado, eles estavam tipo assim a 200 metros de nós. É sempre assim, tem um vilarejo, tu entras no vilarejo, mas vai ter algum espaço entre tu e o inimigo. Que eles não deixam tu passar dali, tu não deixa eles voltarem na tua direção. É sempre por volta de uns 200, 300 metros. Mas tu via os caras caminhando lá de um lado para o outro, tentava atirar, às vezes não acertava em ninguém. Eles eram super bem treinados, o Estado Islâmico. Mas qual foi o primeiro confronto? Já foram alguns primeiros dias o seu? Você viu a gente morrendo, matou, bala comendo? Antes de continuar o vídeo, eu tenho um recado para você que ainda não é inscrito aqui no canal. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nossos conteúdos. Tendo feito isso, muito obrigado pela sua inscrição e fique agora com o restante do vídeo. Não, não é um filme, né? Não, mas a guerra não, a bala não come não na guerra? Não, assim, tu vê corpos de gente que já foi morta quando tu chega num vilarejo. Por exemplo, o primeiro vilarejo que nós fomos, nós tivemos que passar com o carro por cima de alguns corpos que eles deixam atirados no meio da estrada e tu não pode muito devagarinho, né? Senão tu vira alvo, né? Entendi. Aí tem que passar com o carro por cima do corpo. É, tu passa por cima das pessoas. Isso aí mexia com a tua cabeça na hora que tu via? Eu já tinha uma ideia do que eu ia ver. Eu sabia a situação que a Síria estava e aquela confusão toda e aquela brutalidade da guerra toda. Eu já tinha uma ideia. E chegando lá, daí tu tenta acertar quem tu vê, né? Que é do outro lado. É basicamente isso. Eles tentando fazer a mesma coisa de lá pra cá e tu tentando daqui. Mas os confrontos eram mais à noite, então? É sempre o amanhecer ou anoitecer. São os horários preferidos. Tem um motivo? Dá pra se esconder mais, sei lá? É escuridão, mas... E lá não tem tecnologia, né? Não tem, tipo... A cada 200 soldados, tu vai ver um aparelho, entendeu? Pra ver à noite ou alguma coisa térmica, algo assim, entendeu? E mesmo assim, às vezes, acaba a bateria no meio da noite. Não tem onde carregar, que não tem eletricidade. Se tiver um confronto a céu aberto de dia, aí morre mais gente. Mas é difícil acontecer, assim. Eles esperam o anoitecer e o amanhecer pra... Mas às vezes eles também iam na caça deles, né? Sabia, ah, estão por aqui... Durante o dia, tipo... Durante o dia eu sobrevivi... Três carros-bombas, que são as coisas que eles fazem, que eles preferem, né? Eles mandam durante o dia, né? Como é que foi? Tu vê o carro vindo e tu vê que tu atira no carro, mas ele tá todo blindado, né? Com chapas de ferro no... Daí ele chega o mais próximo possível e explode o carro. Ah, tinha uma pessoa dirigindo? Sempre tem. Sempre tem um motorista ou dois, né? Ah, então o cara já vai sabendo que ele vai kamikaze. Já, são suicidas. Aí ele chega perto de vocês e explode o carro. É. Você passou por três desses? Três desses. Mas aí como que você conseguiu não ser explodido junto com eles? Um, eu tava em cima de uma casa e eu vi o carro vindo. Tava três de nós. Eu e dois companheiros meus. E nós ficamos atirando. Daí quando nós vimos, tipo assim, tu vê que as balas batem no carro e não faz nada, né? E eles vêm tipo no talo, né? Eles vêm com o pé no fundo, assim. E eles escolhem... Geralmente eles escolhem onde eles veem que eles estão levando mais tiros, né? Que eles sabem que vão pegar mais soldados. Daí quando nós vimos que eles estavam, assim, a 200 metros, tu já procurou um lugar pra sair correndo e se enfiar, né? Em algum buraco. Ah, eles podem? Eles podem. Geralmente não mata quem tá olhando o carro, porque tu vai achar um lugar pra se esconder. Mas mata quem tá, tipo, por exemplo, se tem um soldado atrás da casa ou algo assim, que não tá... Tá desprevenido, não sabe, né? Tá desprevenido, a parede cai em cima, um pedaço de ferro, né? Resbala nas paredes. Mas foi três no mesmo dia ou foi... Não, foi cidades diferentes, locais diferentes. Teve uma hora que você falou, aqui não tem como escapar mais não, que eu vou morrer. Teve momentos assim, mas não nos carros bombeiros. Não, tipo em qualquer outro momento. Você fala, aqui eu acho que não tem escapatória pra mim não, né? Teve, teve um dia que... Como que foi? Nós tava entrando num vilarejo, nós já tínhamos caminhado uns três quilômetros. Tipo meio corridinho assim, né? Meio no pique. Eu tava super cansado. Tava sem fôlego já. Também eu já tava lá já uns cinco meses. E tipo lá tu não se alimenta direito, né? Toma água direito, não é nada disso. Dorme no máximo umas duas, três horas por noite picadinho, né? Nunca é tipo contínuo assim. E quando nós entramos no vilarejo, eles já começaram atirando. Abriram fogo total contra nós. E nós tava tipo numa fila de uns vinte e cinco caras, assim. Uma fila indiana. Todo mundo correu em direção de uma casa pra ficar coberto, né? E eu tava tão cansado que eu não consegui correr. Daí eu pensei, ó, só vou me deitar no chão. Eu deitei na esperança de tipo assim, deles não me verem, né? Porque no deserto, apesar de ser reto, tem umas ondulações assim no chão. Não, mas eles sabiam que eu me deitei. E eles começaram tudo a atirar em mim. Eu pensei, meu, nunca mais vou sair daqui. Mas eu esperei, não sei, não sei, né? Na minha mente parecia um minuto, mas deve ter sido menos. Eu me levantei e saí correndo, tipo a mil. Aí você aguentou correr, né? Só peguei o fôlego e escapei, cara. Não sei como. Porque eu ouvia bala, tipo, passando por mim direto. Cara, imagina. E os teus amigos não voltaram para ajudar? Não. Não tem essa. Não tem como voltar. Tem algum... Não, quando eles abrem fogo assim contra ti num campo aberto, ninguém vai voltar para... A ordem é não voltar? Não. Não é nem a ordem, é a sobrevivência, né? E o teu carro também. Tipo, se tu tá no carro e o carro tombou em campo aberto, ninguém vai voltar para te ajudar. Caramba. Porque eles vão ficar esperando para ver se alguém volta. Você já viu algum amigo que ficou para trás assim? Eu vi um carro, sim. Um carro que estava seguindo nós. Eles botaram um RPG no carro e o carro parou. E tinha seis caras dentro. O comandante não deixou nós voltar. Nós queríamos voltar. Ele disse, não, não volta que eles estão esperando. E aí morreram seis. Morreram seis. E eram as pessoas que tu convivia. Mas morre muita gente assim, entendeu? De tu não ter tempo de ajudar. Você chegou a fazer amizade lá? Porque os hospitais, lá o mais próximo, assim, da linha de frente, geralmente fica quatro, cinco horas de distância. Se tu tá sangrando muito, tu nunca mais chega no hospital. Levar um tiro numa área muito perigosa, né? Tem uns que pedem e falam, não, me mata. Tipo, o companheiro, não, me mata que eu vou morrer, mas você tá sofrendo aqui. Já me mata logo dar um tiro de misericórdia. Não. Não? Não. A maioria, eu já vi caras com buracos, assim, no braço. Tipo, de tu ver o outro lado do braço. E o cara dizer, não, deixa que eu ainda... Eu quero lutar. Dá uma arma que eu atiro com o outro braço. Tipo, não, tu tá indo pro hospital, tá ligado? Não, eu falo, tipo, quando não tem mais salvação ali, pro cara... Igual você falou, você andava com a bala pra você mesmo, caso eles te pegassem, né? Mas aí era mais fácil de tirar pra pra vida. Ah, tem uns caras que se matam, sim. Entendi. Tchau, tchau.